Vou te atrasar pra reunião, vai ficar de caminha, hein? Não vai sair não! Nem vem gripe! Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação. Rádio W Sports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases. Hum! Gastrogel, tá quase é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigos do esporte e fã do futebol, grande abraço a você. No ar mais uma edição do programa W Sports News para você. Que você assiste pela televisão, pelo rádio e também pelo nosso Facebook. Você pode interagir conosco participando através do Facebook. O nosso João Vitor Cristóvão já traz a sua primeira manchete. Pois não, João Vitor? Grande abraço para você. Fala Rocha, um grande abraço para você. Um abraço para você também que está nos acompanhando. E a coisa aqui no Brasil, o futebol nacional começa a andar. Como a gente viu, o Rogério Caboclo, o presidente da CBF, já anunciou que pretende iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B no mesmo final de semana, lá no dia 9 e no dia 8 de agosto. E o presidente da Federação Paulista de Futebol mantém a cautela, mantém a calma com os clubes paulistas. Para que eles possam voltar e ter ao menos quatro semanas de treinamento, um mês de treinamento para que os clubes consigam se estruturar e poder fazer o melhor campeonato possível nessas duas últimas rodadas. E outra, o presidente já confirmou em entrevista ao André Hernan, da Rede Globo, do Sport TV, que vai sim ter rebaixamento no Campeonato Paulista. Não tem discussão, não adianta brigar quanto a isso. Então, está confirmado, não adianta falar. O presidente pela primeira vez fala sobre isso. O Campeonato Paulista das três divisões, principais divisões do Estado de São Paulo, vão sim ter acesso e rebaixamento. Viu, Rocha? Tá legal. Pois bem, já estamos iniciando o programa. Você pode acompanhar pelo Facebook. Aproveite e interaja conosco. Você também pode acompanhar pela rádio e às sete da noite no Canal 9 da NET. E mais novidades estarão chegando para poder ficar com a gente aqui. Bom, eu já estou na ponta da linha com o meu querido amigo Oswaldo Festucci. Entrevista ao vivo a partir de agora. É sempre uma alegria receber o Oswaldinho, porque já é um amigo de longa data. Trabalho muito sério, muito correto. Oswaldo Festucci, querido amigo, bom dia. Um grande abraço para você. Tudo bem? Bom dia, Rocha. Bom dia, amigos. Graças a bom Deus. Bem, espero que com todos aí também. Sempre à sua disposição, viu? Tá bom. Olha só, que bom que você concede uma entrevista para que o torcedor do Botafogo, na verdade, saiba exatamente o que está acontecendo. Na semana passada, a informação de que você estaria deixando mesmo o futebol da Botafogo S.A. Todos nós lamentamos, porque a gente entende que você tem um profundo conhecimento no futebol, mas há a possibilidade de uma conversa com o Adalberto Batista, que deveria ter acontecido no sábado e ficou para hoje à tarde. Como é que está isso? Você deixa mesmo o futebol do Botafogo S.A. continua como presidente do Botafogo Futebol Clube? E como é que está isso, Oswaldinho? O fato é que o Botafogo não pode te perder, né, amigão? Bom, em verdade, essa história realmente está confirmada. Eu estou deixando, na verdade, eu já deixei há algum tempo o futebol do Botafogo na S.A., por algumas divergentes internas, coisas normais do futebol, né? Botafogo, felizmente, é um clube democrático e é assim que vai continuar sendo. O Adalberto Batista já sinalizou para vocês, em especial para vocês no seu programa, que ele iria fazer algumas modificações, né? Que ele entendia que da maneira como estava, não estava saindo a contento. O time não caminhou bem nesse Paulistão e, para ser bem sincero, eu concordo com ele, né? Porque, assim, muita gente falando, muita gente mandando, no final acaba não dando certo. Então, para evitar esse tipo de especulação, eu realmente, eu e o Luiz Pereira, em verdade, nós já deixamos, sim, o futebol do Botafogo para que a S.A. possa fazer da maneira como ela melhor entender. O Luiz Pereira, mesmo deixando o futebol, ele continua no conselho do Botafogo S.A.? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, Festus? Bom, assim, a gente sabe separar as coisas, né? Ele está deixando, juntamente comigo, de fazer o futebol do clube nesse momento. Agora, no caso da S.A., até onde eu sei, ele não me comentou nada comigo, mas eu entendo que ele continua normalmente, não vai ter nenhum tipo de problema de saída dele na S.A. Pelo menos é que eu entendo até agora, né, Rocha? Oswaldo, a gente sabe do teu conhecimento, né, e que o Botafogo já esteve para cair e você foi o diretor do time. E você contratou jogadores, foi atrás e o Botafogo acabou não caindo. E você tem uma frase que você costuma dizer com muita frequência e com razão, porque o resultado veio, é que o Botafogo não cai na minha mão. Você acha que a possibilidade do Adalberto reconsiderar e te chamar de volta para compor futebol? Ou você acha que essa reunião que vocês terão é apenas para ver Botafogo Futebol Clube e Botafogo S.A.? Olha, sinceramente, Rocha, nesse momento eu não estou vendo muitas mudanças não, viu? Porque, assim, ele quer um novo modelo de trabalho, né, e a gente tem que entender essa ideia dele, né? Então eu acho muito difícil haver uma modificação em relação ao futebol. Tenho a impressão, né, que nessa nova mudança ele vai mudar as diretrizes e deve ficar lá com o diretor de futebol, que hoje é o Léo Franco, e mais provavelmente o Gustavo, que ele continua normalmente, né, deve ser assim que ele vai fazer o futebol do Botafogo a partir de agora. Quando a gente fala do trabalho que na minha mão não cai, eu falo assim, é um trabalho de todos, né? Eu nunca estive lá sozinho, né? Eu estive muito tempo com o meu parceiro Jaumar, com o Luiz Pereira, depois eu, o Jaumar e o Virgílio, né? Depois, enfim, eu e o Jaumar novamente em 2010, 2011. Então, assim, na nossa mão, na mão dos Botafoguenses, de fato, nós temos que reconhecer que o time nunca caiu, né, Rocha? Não só nas nossas mãos, mas nas mãos de outros, né? Nós tivemos lá o trabalho bom do Fernando de Ocuso, enfim, de outras pessoas também, e de uma maneira ou de outra o Botafogo se sustentou, né? Podemos até ser amadores, como de fato nós somos, mas de uma maneira ou de outra o time sempre se manteve na Série A do Paulistão, né? O Botafogo chegou de volta na Série A pelas nossas mãos e nas nossas mãos ele nunca realmente foi rebaixado. E acredito sinceramente que agora não vai acontecer esse rebaixamento. Acredito muito que uma vitória simples do Botafogo contra o Guarani aqui no nosso estádio, eu tenho a impressão que o Botafogo vai se salvar, porque a tabela é muito difícil para a Inter de Limeira, é muito difícil para o próprio Oeste, em especial muito complicado para o Agua Santa, já comentei isso anteriormente, eu sinceramente acredito que uma vitória simples contra o Guarani vai salvar o Botafogo dessa situação incômoda que ele se encontra nesse momento. Bom, eu perguntei agora sobre a possibilidade do Adalberto de repente rever e poder chamar, e você já me deixou bem claro, mas e o Festucci? Se ele te chamar, você, infelizmente agora não, você voltaria ou você mantém a posição de ter saído do futebol e não mais voltar, Festucci? Nesse campeonato, nesse momento? É assim, Rocha, primeiro que eu não tenho medo de nada em relação ao futebol do Botafogo, nós já estivemos em situação muito mais difícil do que essa e já saímos, então isso aí não me incomoda. Eu poderia até voltar para o futebol, claro que eu poderia, mas assim, é da maneira nossa, né? É claro, prestando o resultado do trabalho para a FA, isso não tem nem o que discutir, mas assim, se nós tivéssemos autonomia para trabalhar, eu e Luiz Pereira, né? Por exemplo, ó, vocês têm o orçamento na mão, a partir de agora vocês sabem como vocês acham que deve ser feito, né? Nós tendo a prerrogativa das decisões, não tenho dúvida nenhuma, eu sou um grande botafoguense, eu nasci botafoguense, vou morrer botafoguense, e quando o Botafogo precisar de mim, em nenhum momento eu vou dizer não. Isso nunca. Agora, o que não pode, o que não pode mais acontecer é da maneira como está, né? Não é crítica a FA, não é crítica a Adalberto, pelo contrário, ele está lá trabalhando, fazendo um trabalho sério, né? Ele é muito trabalhador, né? O Botafogo precisava de um investidor, era necessário e urgente, né? Tudo que foi combinado com ele, não fui eu quem combinei, mas as pessoas que se combinaram com ele, tudo ele aportou no clube, né? Ele foi muito correto com o Botafogo até agora, agora é óbvio, né? O mundo inteiro é assim, né? Manda quem paga a conta, gente, né? E eu entendo perfeitamente isso. Então, se amanhã o Botafogo precisar do trabalho do Luiz Pereira e do Cristucci, nós vamos ter o maior prazer em continuar ajudando, mas não da maneira como está hoje, né? De novo, eu digo, nós temos que ter a prerrogativa de tomar as decisões, é coisa que hoje não tem acontecido. E eu conversei com você por telefone, e eu te dou total razão, porque... A situação é sua, ela é delicada e desconfortável do ponto de vista dele. Se o Botafogo for bem, se livrar, o bônus vai para o Léo Franco, vai para o Gustavo, o SA se salvou. Se o Botafogo caiu, o ônus vai para o Festucci, porque o Festucci estava no departamento de futebol. Foi essa a leitura que eu acabei fazendo, a gente conversou por telefone. É esse o sentimento que você tem? O Botafogo se salvou. Ah, foi o Léo Franco, foi o Gustavo, o bônus. Se o Botafogo caiu, o Festucci estava lá, o Luiz Pereira. É esse o sentimento que você tem, o Festucci? É, em verdade, eu nunca me preocupei muito com o bônus, né? Claro, a gente fica feliz quando o resultado é bom, é positivo. A gente quer ver o Botafogo sempre em evolução, né? Então eu fico feliz com isso. Agora, o problema é o ônus, né? Eu assumo todas as responsabilidades que eu faço no Botafogo, desde que tenha sido eu e os meus pares que tomamos a decisão. No caso, por exemplo, hoje é o Luiz Pereira, né? Se a gente faz uma contratação, dá certo ou dá errado, a gente assume, como eu sempre fiz. Eu nunca deixei de prestar conta ao torcedor, eu nunca deixei de falar com vocês da imprensa, né? Mesmo nas derrotas, né? É verdade. Em especial nas pelas ainda mais humilhantes, né? Eu nunca fugi disso. Agora, o que eu não posso amanhã também é que o torcedor me responsabiliza por alguma coisa que nós não estamos, de fato, fazendo, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Eu tenho sim participação nessa montagem do Paulistão, né? Alguns jogadores foram indicados por mim, né? A maioria eu tenho plena convicção que nós acertamos, alguns nós erramos. No futebol é assim que funciona, você nunca acerta 100%, né? Agora, quando o trabalho não sai como deveria, né? Eu sempre digo que casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, assim, futebol, na nossa visão, não se faz com quatro, cinco pessoas. É muita gente, cada um tem uma opinião diferente da outra, né? Futebol, na minha visão, na visão do Luiz Pereira, se faz no máximo com duas pessoas e um gerente de futebol te auxiliando, né? Sempre foi assim o Botafogo e é assim que nós gostaríamos que continuasse. Mas, de novo, eu digo, né? Hoje nós temos um investidor, né? Um investidor sério, comprometido com o clube e é ele quem diz como vai ser o modelo, se é assim ou se é assado. E, nesse momento, ele já deixou claro que ele está mudando. E nós, aqui do outro lado, temos que ter esse entendimento, né? De saber recuar e continuar dizendo o seguinte, se amanhã, em algum momento, o Botafogo precisar de ter expulso do Luiz Pereira, nós vamos estar sempre em pé e à ordem para poder continuar ajudando o nosso clube do coração. Esses dias eu acabei tendo uma conversa com o torcedor de WhatsApp, que ele disse que, ah, mas o Adalberto falou no programa do Rocha que o Léo Franco contratou apenas três jogadores. E, realmente, o Adalberto disse isso. Que o Festucci contratou seis, que o Luiz Pereira contratou três e que o Léo Franco três. Aí eu respondi no WhatsApp que não era essa história que eu conheci. A história que eu conheci é que vários jogadores foram apresentados ao Botafogo e que o Gustavo Vieira vetou a grande maioria dos jogadores que foram apresentados. Então, é justo, porque até eu tomei a liberdade de defendê-lo numa conversa de WhatsApp. O Adalberto tem razão quando ele disse que você contratou seis, o Luiz Pereira três, o Léo Franco três, e que o Léo Franco seria o menos culpado no fracasso do campeonato paulista? Olha, com tudo respeito ao Adalberto, ele não tem razão. Não é bem assim. Primeiro que o Luiz Pereira nunca contratou jogador nenhum. O Luiz Pereira, ele é um conselheiro, né? Eu troco muitas ideias com ele e ele diz pra mim, olha, Osvaldo, acho que deve ser contratado, acho que joga. Não, acho que não joga. Então, o Luiz Pereira em momento nenhum contratou nenhum atleta, ok? Fique bem claro isso. Eu sim, contratei. Contratei não, eu indiquei alguns jogadores que o Botafogo veio contratar, o Léo Franco e o Idem, alguns jogadores, e o Gustavo Idem. Agora, de fato, em função do orçamento, né? Todos sabem, eu não vou mais ficar aqui discutindo isso, ele era muito limitado no final do ano, né? Aqueles jogadores que nós entendíamos que seríamos atletas, que jogaria no Botafogo com tranquilidade, esses homens não vieram em função do orçamento, né? E quem cuide do orçamento, realmente, quem cuidava até ontem, né? Não vou dizer a partir de hoje, porque eu não sei, mas até ontem, quem cuidava do orçamento era o Gustavo, né? E em cima do orçamento, ele dizia pra nós, ó, não dá, não dá e não dá. Então, o Botafogo chegou num momento, né, perto do Natal pro Ano Novo, que praticamente não tinha time. E aí, você tem que contratar, porque o campeonato começa e você não vai ter time pra colocar em campo. Aí, você procura os melhores daqueles que entre asso, que sobraram no mercado, entendeu? Posteriormente, depois, o investidor abriu um pouco mais o orçamento, aí deu os jogadores com uma qualidade, um pedigree maior. Nós temos aí hoje um Wellington, um Robson, né? Um Bolt, enfim, são jogadores que têm pedigree, né? São, entre aspas, um pouco mais emporpados, entendeu? Mas, é claro, o campeonato paulista é muito curto, gente, ele tem até uns 12 rodados. Se você resolve, no meio do caminho, tentar fazer uma correção, você já está na sexta rodada. Então, é difícil, é complicado, né? Mas, assim, então, Adalberto, com todo respeito a ele, não é bem assim, ele sabe, ele sabe como é que funcionam as coisas lá, entendeu? Não estou aqui me eximindo de responsabilidade, muito pelo contrário, eu tenho, sim, responsabilidade grande, né, nesse time do Paulistão de agora, como tem o Gustavo, como tem o Esperino e como tem o Leofranco, entendeu? É, é, dividido entre todos, porque, com todo respeito, será que algum torcedor imagina que eu e o Espereiro não sabemos se aqueles atletas, o Mirassol, por exemplo, da Ponte Preta, não teriam condições de jogar no Botafogo? Me perdoa, nós conhecemos quase todos eles, né? Eles não vieram para o Botafogo, pode ter certeza, não foi por falta do Testúcio ou do Espereiro indicar, foi por outros motivos que não foi possível a vinda deles. E aí eu também entendo investidor, né, o instrumento tem que ter limite, vocês vejam hoje no Brasil aí tantos grupos quebrando, né, e nós não queremos que isso ocorra o nosso goleoso. Por isso que eu entendo perfeitamente quando o investidor coloca barreiras em contratações, né, claro, ficamos felizes? Claro que não. Nós queremos sempre o melhor para o nosso clube, né, nós queríamos jogadores que viessem aqui e simplesmente arrebentassem no campeonato, mas não aconteceu, também agora não adianta ficar falando daquilo que já passou, né, do passado. Nós temos que falar do presente. Então, eu estou injustamente deixando o futebol porque eu não quero mais que ocorra isso, né. Botafogo traz alguns nomes que não são do nosso agrado, mas amanhã por algum motivo a coisa não dá certo, o torcedor diz, ó, o Testúcio é culpado, a imprensa diz, o Testúcio é culpado, né, e eu assumo tudo aquilo que a gente faz, mas desde que nós estejamos, de fato, decidindo, né, tomando as decisões, que é o que nos está ocorrendo agora. Tá, eu prometi um tempo para os autofestúcios, eu quero cumprir, eu só tenho mais três perguntinhas só. Você acha que o fato de você ter dito que se o Botafogo caísse, todos tinham que pedir demissão, causou algum tipo de constrangimento para você dentro do Botafogo? Quando você fala, ó, se o Botafogo cair, todo mundo tem que sair do Botafogo, inclusive eu. Esse tipo, a sua manifestação, como sempre verdadeira, e você sempre foi uma pessoa verdadeira, todo mundo te conhece há muito tempo, e você tem razão, você ficou nos momentos difíceis do Botafogo, e nos momentos gloriosos também. Você acha que essa tua frase causou algum certo de incômodo aos que estão lá, como Gustavo, Léo Franco, etc? Olha, Rocha, pode ser, até tem sentido em relação a isso, mas assim, eu penso assim, eu penso dessa forma. Imagina se o Botafogo realmente venha a cair. Com tudo respeito, as pessoas que estão lá têm que pedir para ir embora, gente, me perdoa. E isso inclui a mim também, porque de toda maneira, eu também sou responsável por isso, né? Então, se o Botafogo vier aí para a Série A2 do Paulista, não se sustenta nenhum desses nomes. Eu continuo pensando assim, não mudei de ideia. Agora, se amanhã o Botafogo estiver na A2, e precisar que o Festur se venha para trabalhar, para tentar trazer para A1 de novo, você não tenha dúvida nenhuma. Eu não tenho, já falei isso, vou falar de novo, eu não tenho medo de nada. Eu volto, faço A2, né? Quando eu digo eu, é eu e os meus pares, eu e o Luiz Pereira, o próprio Geofusa jogando, os grandes botafoguenses, né? Os botafoguenses de raiz, você pode ter certeza que o Botafogo vai passear na A2, vai voltar para A1. Isso eu estou ativo, eu estou garantindo isso. Mas, de novo, desde que as decisões, as prorrogativas sejam notas, nós tomamos as decisões, né? Então, pode ser que esse comentário que eu tenha feito, realmente pode não ter agradado algumas pessoas, que é natural. Mas isso não me incomoda, não. Eu sempre aprendi uma coisa, quando você fala a verdade, você não pode ter medo, né? Então, eu não quero problema nenhum com o S.A. De novo, eu digo assim, que é importantíssimo para o clube, o Adalberto é um cara corretíssimo, né? Tudo que foi combinado, ele manteve a palavra, manteve o acordo. Se foi bom, se foi ruim, isso é outra história, né? Não vamos aqui discutir o sexo dos anjos. Mas aquilo que foi acordado com ele, ele está mantendo no clube, né? É positivo, é importante o Botafogo nesse momento. Mas em relação ao futebol, eu tenho que ser honesto, da maneira como está, dessa forma, a mim, a Luiz Pereira, realmente não interessa. Festúcio, é o João Vitor aqui. Primeiramente, um prazer estar falando com você. Já faz, acho que pouco mais de três meses da última entrevista que você deu aqui para a WSports, né? E lá foi quase um desabafo seu, algo que estava acumulado ali que você falou bastante coisa. Aí, dali para frente, gerou uma série de debates políticos no Botafogo, várias reuniões foram feitas. E eu queria saber o que mudou de lá para cá, o que o Botafogo progrediu, o que conseguiu um acordo diferente com a SA, o que mudou daquela entrevista que você deu para a gente há uns três meses para agora, Festúcio? Bom, então assim, olha, eu não estou fazendo futebol nesse momento, mas eu sou presidente da FIC. E trabalho, pode ter certeza que é o que não falta, né? Todos sabem ainda do nosso problema, do nosso endividamento, né? Não vou mais aqui comentar a mesma coisa, mas assim, em relação a acordo, eu continuo trabalhando, firme e forte, continuo acreditando que é possível, né? que esse acordo saia no futuro. Eu só ainda não posicionei essa minuta no conselho, porque em função da pandemia, nós não estamos tendo condições de realizarmos as reuniões, né? Mas pode ter certeza que assim que voltar e eu tiver condições de pautar essa minuta no conselho, eu vou fazer, eu vou explicar para todos os conselheiros a situação real do Botafogo FC do momento, vou explicar aquilo que é necessário ser feito, né? Acredito que o melhor para o Botafogo FC é um acordo com o investidor, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Até porque assim, não tem plano B, não tem muita saída, então, até agora, o que aconteceu, o João, é uma evolução nas conversas entre nós, Botafogo FC e o investidor. Agora, efetivamente, de resultado positivo ainda nada, né? Em função da pandemia, eu não ter a condição de sentar com os conselheiros não bota lá no nosso clube e explicar todo o mecanismo, tudo aquilo que eu estou pensando, né? Explicar o futuro do nosso clube, a situação real do momento. Então, assim, eu não perdi as esperanças, não. Eu tenho com o investidor um ótimo relacionamento, isso não vai mudar, independente se eu continuar ou não no futebol, né? Eu me dou muito bem com o Adalberto e vai continuar sendo assim, até porque a gente se respeita muito, mas eu continuo imbuído, né? no trabalho de, se Deus quiser, no futuro, conseguir esse acordo aí entre o investidor e o Botafogo FC para que a nossa condição financeira, a média e longo prazo se normalize, né? A última pergunta, Festúcio, é exatamente com relação, meu querido irmão Festúcio, sobre esse acordo. O acordo antes, você falava assim, ó, mas o Adalberto vai pegar os 9% e vai ficar com os 30 milhões que o Botafogo deve. Aí vem a informação que os 9% se refere apenas 3 milhões e 600. E 3 milhões e 600 não pagaria essa grande dívida de 30 milhões de reais que o Botafogo tem. ela representaria pouco mais de 10% do total da dívida de 30 milhões. Como é que é esse acordo? Ele fica com os 9% e vai assumir toda a dívida do Botafogo ou esses 9% refere-se apenas a esses 3 milhões e 600 e o Botafogo aí ficaria com 26 milhões ainda para poder pagar? Como é que é essa proposta e esse acordo que já está mais ou menos entrelaçado? Oswaldinho? Então assim os pormenores desse acordo eu vou deixar para explicar para o nosso conselheiro mas é mais ou menos por aí esses 9% vai se referir a entre 3 milhões e 600 perto de 4 milhões o restante o investidor sim vai assumir vai pagar essas contas mas o Botafogo vai ter que no futuro restar esse tiro de novo ter que pagar o investidor por isso porque se a gente fizer a conta se ele assumisse 30 milhões de dívida por apenas 9% das cotas quanto valeria o Botafogo nesse momento então? Ele valeria um valor absurdo então não tem muito sentido de fato terá um desconto desses 30 milhões vai se abatir o 3 milhões e 600 perto de 4 milhões né? Botafogo ficará devendo esse saldo perto por exemplo tá? Os valores que nós estamos comentando hoje perto de 26 milhões e o Botafogo pagará isso aí a longo prazo de acordo com por exemplo com o Shows né? O Shows nesse caso seria a parte mais importante no que se refere a devolução desse dinheiro seria através dos lucros entendeu? Até porque se o Botafogo FC não tem condições de pagar os credores não vai ter condições de pagar amanhã o investidor entendeu? Então o pagamento se dará a muito longo prazo e da maneira como o FC tiver condições naquele momento Tá e aí a boutique continuaria com o Botafogo as cativas também continuariam com o Botafogo ou nesse acordo ficaria tudo com ele? É por esse acordo a boutique os camarotes as cadeiras ficariam conosco o FC né? O que ficaria com ele basicamente é o que já tem hoje isso aí não mudaria não de rocha basicamente a mesma coisa o que vai mudar é que imagina que o Botafogo deve 30 milhões né? Ele vai assumir esses 30 milhões o Botafogo vai passar a dever 26 milhões porque 4 será descontado em função dos 9% das cotas né? E esses 26 milhões restantes o Botafogo vai pagar da maneira como ele tiver condições no futuro com certeza muito longo prazo porque vou precisar de convir né? Não vai ser fácil o Botafogo arrumar 26 milhões aí a curto prazo pra poder pagar o investidor mas como que vai ser pago? Ah, amanhã vender um jogador por 1 milhão de euros um jogador da base por exemplo o Botafogo tem 60% ok então então esse percentual pode ser descontado já vai amortizando na dívida o ano de 2021 teve por exemplo 3 milhões de lucro em shows então tá bom 1 milhão e 800 seria do Botafogo FC então vai pra bater a dívida entendeu ou não? É mais ou menos isso Perfeito Não, a matemática tá perfeita e os novos caso venham novas ações trabalhistas ele assume também ele vai englobar nisso e isso vai englobando dentro desse novo acordo? A ideia a ideia é que nós já temos um número fixo hoje das ações né? E a ideia é que fique um percentual né? Um percentual futuro em relação ao montante acordado pra que novas ações né? Sejam também assumidas por ele Agora eu também entendo o investidor né? Não dá pra ele dar um cheque em branco pro Botafogo porque é impressionante a quantidade de ações que a gente recebe toda semana né? Eu diria que tem semana que é todos os dias Então assim não dá pra também pra ele assumir uma dívida com cheque em branco tem que ter um limite então vai ser mais ou menos assim o que nós já conhecemos hoje né? Mais um percentual futuro em relação ao valor acordado que ficará pra novas ações mas uma coisa importante né? Tudo tem um fim vai chegar uma hora que ele assumir um determinado montante pode ser que fique uma ou duas ações ainda que possa ser que venha no futuro nesse caso não vai ser assumido por ele aí o UFC vai ter que pagar não tem jeito E o estádio não corre risco nenhum né Oswaldinho? Não nesse caso aí não nesse caso nós estamos seguros porque ele paga a dívida mas ele sabe a maneira como ele vai receber ou seja já falei anteriormente ele vai receber a longo prazo e de acordo com a rentabilidade que a SA gerar essa rentabilidade o Botafogo é que você tem o percentual dela que vai descontando né nessa dívida futura né agora sem risco nenhum quanto ao estádio havendo um acordo agora não havendo um acordo aí infelizmente todos sabem né e pode ser que lá na frente a gente tenha algum tipo de problema quanto a isso Querido, obrigado foi uma entrevista maravilhosa eu quero te agradecer muito o... eu sei que você não está mais no Botafogo mas alguém fala onde é que o Botafogo vai treinar porque Ribeirão não pode? Alguém comenta alguma coisa fez curso sobre? Ô Rocha assim ó eu como presidente do UFC né é difícil eu falar o que eu vou falar agora mas de novo eu tenho que ser sincero e transparente e honesto não, eu não tenho informação nenhuma mesmo sendo presidente né me parece que o Botafogo vai continuar se sustentando em Ribeirão Preto até porque se deslocar daqui pra outra cidade exige um custo muito alto um custo muito grande né e todos sabemos que o nosso caixa hoje é a informação que eu tenho tá que o caixa da SA também tá tá com dificuldade grande então eu entendo também o investidor de não se locomover de Ribeirão Preto em função do custo mas informações mais detalhadas de fato eu não tenho porque eu não estou recebendo elas por isso que eu não posso não posso passar pra vocês uma informação um pouco mais detalhada muito obrigado pela sua entrevista muita gentileza da sua parte nos atender mais uma vez e como sempre você nunca se esconde mesmo nos momentos bons e mesmo nos momentos ruins sempre o Oswaldo Festusco se colocou à disposição nunca correu de nenhuma dificuldade sempre enfrentou sempre assumiu momentos bons e momentos ruins vou dizer para Kiko Festusco que está no ar ainda comigo porque eu já estou liberando ele o Festusco faz mais falta ao futebol do Botafogo do que o Léo Franco pra mim na minha opinião Oswaldo Festusco entende mais de futebol sabe mais de futebol do que o Léo Franco obrigado Oswaldo Festusco e uma ótima semana pra você muito obrigado Rochim eu que agradeço mais uma vez a oportunidade mas assim só para finalizar e deixar claro para a torcida do Botafogo para a imprensa do Ribeirão Pretânia que eu nunca em momento algum eu e o Luiz Pereira vamos nos furtar em ajudar o Botafogo caso lá na frente ele realmente precise de novo dos nossos trabalhos obrigado bom dia a todos e ótima semana Obrigado Festusco ótima semana como sempre uma excelente entrevista com o Oswaldo Festusco muito gentil em sempre nos atender né João Vitor Exatamente Rocha mais uma vez uma entrevista esclarecedora do Festusco onde ele esclarece por torcedor e mostra a sua opinião de uma maneira bem tranquila uma maneira que tenta expressar mesmo o que ele está sentindo nesse momento então o Festusco na opinião dele ele não vai continuar no futebol do Botafogo não é por briga não é por intriga contra a SA por exemplo é porque as opiniões e ele estava sentindo que ele não estava sendo ouvido ele estava sentindo que ele seria responsabilizado no caso de algo que pudesse acontecer com o Botafogo mas sem ter tanta responsabilidade sobre isso então ele indica jogadores aí a gente já sabe agora pelo que eu entendi que quem está bloqueando atletas quem não está liberando atletas quem está controlando o orçamento é o Gustavo não é nem o Léo Franco talvez o Léo Franco nem tenha barrado tanto atleta assim mas pelo que a gente ouviu do Festusco e o Gustavo Vieira que tem uma família de uma história muito gloriosa no Botafogo o Gustavo Vieira que lá de São Paulo está negociando está contratando a gente tem que tentar falar com ele ver se ele fala e com a imprensa de Ribeirão Preto também para poder mostrar o seu lado porque pelo que eu entendi quem bloqueou atletas quem não deixou atletas chegarem no Botafogo indicados pelo Oswaldo Festusco ou enfim por quem quer que seja lá no Botafogo foi o Gustavo Vieira então é complicado a gente entende agora um pouco mais de quem está sendo a responsabilidade da montagem do elenco do Botafogo bom vamos repercutir em nome de Gripe New aquela gripe chata está chegando o tempo está esfriando o melhor antigripal do Brasil porque é o mais vendido o que mais cresce em vendas no Brasil é Gripe New vou te atrasar para reunião vai ficar de caminha não vai sair não nem vem Gripe ei não leva agasalho vou deixar você quentinha uns 39 graus de febre eu acho vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta a gripe surgiu Gripe New se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado aí tá bom bacana Gripe New gripe você tem Gripe New que é o antigripal que mais cresce em vendas no Brasil bom não para né simplesmente a gente teve uma audiência espetacular muito obrigado pelo carinho Celso Camargo bom dia Rochinha e João ótimo trabalho para vocês e uma ótima semana abraços o Magno Pietro Otolani bom dia amigos fala Magno você tem dois nomes bonitos né não é um só Magno Pietro você entrou na fila do nome bonito duas vezes né Magno o Hélio Petra bom dia a todos valeu Helinho grande abraço para você todo dia 10h40 aqui hein no Facebook W Sports News 7 da noite no canal 9 da NET e também na rádio W Sports por algum motivo hoje acho que a plataforma bugou onde nós estamos o Marco Cicilino bom dia tocha deixa o cara trabalhar para não ter desculpa se acontecer uma tragédia né eles não terão argumentos para utilizar se acontecer se cubram eles realmente sentirão a pressão que foi o que a gente discutiu com o Oswaldo né de repente o ONU ficaria com ele e cara assim eu defendo quem age corretamente eu defendo muito o Oswaldo é um cara que eu só tenho excelentes avaliações a respeito dele é um cara muito sério é um cara que já ajudou muito o Botafogo ajudou inclusive financeiramente aportando financeiramente ajudando enfim né teve aí sempre continua achando que a perda dele é significativa para o futebol ele tem uma agenda rica ele tem uma agenda importante tanto que ele disse aqui que apresentou vários jogadores apresentou jogadores que estão no Mirassol que estão na Ponte Preta o Botafogo por causa do orçamento acabou não contratando e aí está o preço e atenção uma entrevista nesse final de semana do presidente da Federação Paulista de Futebol confirma terá rebaixamento sim o campeonato paulista nós vamos falar também daqui a pouco da CBF que já definiu as datas de início do campeonato brasileiro a matéria estava ontem no site W Sports torcedor do Botafogo e do comercial acessem o site W Sports porque tem informação a toda hora do Botafogo e do comercial nós vamos falar sobre isso também o Rogério Henrique bom dia Rocha equipe se a coisa já está feia agora sem Luiz Pereira e Festucci ficou terrível por que deixar na mão do Gustavo e Léo Franco só Deus para ajudar oremos não é o Paulão Geriquara bom dia Rocha a todos da mesa saudações Alvinegra boa Paulão o Milton Paula saudações Leoninas valeu Milton Ricardo Alves o time precisa começar os treinamentos é isso que importa muita gente mandando não funciona em lugar nenhum pertinente o que o Ricardo está dizendo obrigado Ricardo todo dia estamos 10h40 aqui no Facebook o Vanderlei Vale que é o Vandão bom dia Rochinha e a todos do programa e nesse domingo o Porca Paraguaia nós vamos falar bastante entrou no site ontem essa matéria sábado na verdade entrou o Tiago Santa Maria bom dia Rocha valeu Tiagão Ivan Rocha bom dia Rocha vamos falar do Bafo está dizendo aqui vamos falar também bom só para dizer o seguinte então Oswaldo Festucci confirma a saída dele do futebol ele terá uma reunião hoje à tarde com o Adalberto Batista essa reunião é para acertar esse acordo então já está alinhavado o acordo lembram-se de que nós fizemos uma conta tola como é que o Adalberto Batista pagaria 30 milhões em 9% se ele pagou 8 em 40 lembram-se disso ele pagou 8 milhões em 40 em 40% como é que ele vai pagar 30 em 9 então é ele pelos 9% a mais vai ficar entre 3 milhões e 604 vai abater desses 30 milhões aí o Botafogo o Adalberto vai aportar esses 26 milhões para que com o lucro do Botafogo S.A. seja Adalberto pago então vamos colocar isso numa conta de padaria qual é a conta de padaria hoje como é que está hoje se um garoto do Botafogo for vendido por 500 mil reais fazer uma conta de padaria hoje hoje nesses 500 mil reais a Botafogo S.A. ficaria com 200 mil reais o Botafogo Futebol Clube ficaria com 300 mil reais então a conta de padaria é essa a S.A. tem 40% se um garoto for vendido o Adalberto o Botafogo S.A. Botafogo S.A. fica com 200 o Botafogo F.C. com 300 vem o show esse show arrecadou 500 mil vamos trabalhar com 500 mil desses 500 mil 200 fica para Botafogo S.A. 300 fica para o Botafogo Futebol Clube Doravante ou seja daqui por diante esse 60% que o Botafogo teria por conta de shows da venda de jogadores etc não tem mais o Botafogo o Botafogo repassa vai pagando com o seu percentual até chegar nos 24 milhões do Adalberto é bastante dinheiro? é bastante dinheiro é bastante dinheiro a gente sabe que é bastante dinheiro mas são coisas de investidor não é? e daqui para frente é que eles vão tentar saber quantas ações chegam porque não é possível não é possível continuar chegando ação no Botafogo né? ou será que é possível? porque não para todo dia está chegando todo dia está chegando daqui a pouco chega a ação do time de 1977 né? daqui a pouco chega a ação de 77 então assim eu acho que uma hora vai ter fim essas ações não é possível que essas ações não tenham fim o mesmo jogador não vai entrar duas vezes com uma ação contra o Botafogo e o Botafogo uma hora vai ter fim então será assim o acordo estarinhavado 60% do que era para o Botafogo vai indo para o Adalberto até pagar os 24 milhões bom claro que eu não sou nenhum especialista em finanças não é? mas é muito fácil entender que o Botafogo não tem outra saída para mim é muito claro não existe plano B não tem plano B então qual é o plano A? é o plano A tem plano B? não tem é esse e vamos tocar do Adalberto se propor a pagar a assumir esses 30 milhões de reais ah mas o Botafogo ele vai ter que dar parte dele gente não tem outro jeito tem que pagar a dívida poxa o Botafogo FC não precisa de dinheiro o Botafogo Futebol Clube ele não tem o que arcar com jogadores ele não tem que arcar com estádio ele não tem que arcar com nada o Botafogo Futebol Clube ele vai ter a sua renda da loja de camarotes enfim mas quem paga as contas hoje é a SA quem paga jogador é a SA a gente viu o Claudinei falando aqui que todos os acordos que foram feitos foram cumpridos o próprio Pestucci falou que todos os acordos que o Adalberto a SA fez foi cumprido ou seja o Botafogo Futebol Clube hoje e ainda vai ficar com camarote exato a loja cativa e a boutique então exatamente o Botafogo Futebol Clube hoje fala está trocando a dívida de lugar está trocando mas hoje a dívida só na mão do Futebol Clube ele pode perder o estádio ele pode perder vários bens materiais que o Botafogo depois disso não vai ter mais nada então assim o UFC hoje ele não precisa de dinheiro o Botafogo Futebol Clube não precisa ter muito dinheiro rodando no seu caixa porque ele não marca com o mais caro do futebol é contratar atletas é pagar jogadores ele não marca com nada disso então assim pelo que o Fez Plus falou as informações que a gente tem hoje o que seria mais viável para o Botafogo é vender esses 9% por esses 3 milhões o Adalberto fica com essa dívida tá bom o Botafogo troca de credor mas as dívidas lá que podem perder o saque vão ser pagas e aí o Botafogo se resolve fazendo shows vendendo atletas com o Adalberto Batista e é por isso e é por isso que pessoalmente e particularmente eu particularmente isso tem até sido uma briga pessoal minha o Botafogo tem que participar da Copa Paulista eu tô vendo alguns torcedores rejeitarem a Copa Paulista tipo imagina o Botafogo tá na Série A do Paulista tá na Série B do Brasileiro vai disputar a Copinha a Copinha faz parte do passado gente na boa o Botafogo não vai chegar na Copa do Brasil via Campeonato Paulista esse ano não já era o Botafogo não chegará a Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro a não ser que ele seja campeão vai ser então assim esqueçam o tamanho da Copa Paulista o que eu acho pelo contrário se tá achando que a Copinha é Copinha bota o Botafogo lá pra ser campeão e conseguir uma vaga na Copa do Brasil ou vai que o Botafogo seja vice-campeão em um time do interior que não tem vaga no Campeonato Brasileiro escolha a Série D o Botafogo fica com o vice-campeonato não é há possibilidade de mesmo em terceiro lugar o Botafogo ir pra uma Copa do Brasil por exemplo um Corinthians disputa vai um Corinthians é campeão da Série um Corinthians é campeão da Copa Paulista o vice-campeão o Votoporanguense como já foi né ele escolhe a Série D o Botafogo em terceiro ficar com a Copa do Brasil vocês estão entendendo então assim eu tô vendo torcedores do Botafogo diminuírem a Copa Paulista não a Copinha gente tem que passar por ela e por que que eu acho que tem que passar a Copa do Brasil pode adiantar esse dinheiro gente esse ano a Copa do Brasil pagou no primeiro jogo 550 mil mais a renda se o jogo for em casa 550 mil mais a renda se o jogo for em casa segundo jogo se passar pelo primeiro 650 mil esse ano pagou 650 mil e mais a arrecadação se jogou fora aqui vai ter arrecadação aqui terceiro jogo da Copa do Brasil esse ano um milhão e meio um milhão e meio mais a renda se jogar em casa quarto jogo que é os quatro jogos fazem a primeira fase da Copa do Brasil quarto jogo dois milhões de reais nós estamos falando gente em quarto jogo dois terceiro jogo um e meio três e meio três e meio mais 500 do primeiro jogo quatro milhões e cinquenta mil reais com mais 650 do segundo jogo quatro milhões e setecentos mil reais mais as rendas porque desses quatro jogos muito provavelmente o Botafogo fará dois em casa vai fazer mais um milhão de reais fácil e se pegar um Flamengo um Inter de Porto Alegre pega um Palmeiras faz cinco milhões sabe o que significa isso torcedor do Botafogo uma cota da Federação Paulista de Futebol uma cota da Federação Paulista de Futebol João Vitor que não sabemos se vamos ter para o futuro porque a medida provisória 984 a chamada a medida provisória do Flamengo pode acabar com os direitos de televisão péssimo para o Botafogo porque se a Globo não bancar mais o Campeonato Paulista esses cinco milhões de cota da Federação já era então o Botafogo tem que pensar no dinheiro da Copa do Brasil bom desses cinco milhões vamos arredondar a conta 60% é do Botafogo três milhões é do Botafogo pô o Botafogo já adianta três milhões da dívida de 24 com a Dalberto então e o Claudinei aqui nesse programa o Claudinei Oliveira disse que escolheria jogar a Copa Paulista porque a Copa Paulista é mais perto a logística é menor ele poderia acompanhar mais os jogos se fossem regional então assim pois não João e até porque a base esse ano não sabe o que vai acontecer vai ter os campeonatos sub-23 do brasileiro vai sim já está confirmado vai começar no final do mês de agosto mas a gente está com a base parada o Botafogo não está conseguindo treinar com a base não está conseguindo fazer os treinamentos agora respondendo também aqui o Rocha o Ricardo Alves que falou que o time precisa treinar o Botafogo está treinando o Botafogo está realizando treinos no Estado de Santa Cruz não trabalha isso com bola ainda mas a gente está fazendo preparo físico e trabalha exames do coração exames todos os dias lá de Covid também então assim o Botafogo está treinando e como falou o Festus na última pergunta que você fez para ele Rocha o Botafogo deve continuar em Ribeirão Preto o Botafogo não deve sair pelo fato de ser um um orçamento muito alto ter que sair de Ribeirão Preto por 15 dias cerca de 130 mil reais coisa que hoje acho que nenhum clube do Brasil está podendo gastar pela falta de receitas que aconteceram durante essa pandemia então o Botafogo deve continuar já está treinando em Ribeirão ainda não com bolas e o presidente da Federação Paulista de Futebol confirmou que no mínimo os clubes terão quatro semanas de treinamentos no mínimo antes da volta do Campeonato Paulista por um mês os clubes vão treinar e aí sim acho que no meio desse mês a gente vai ter uma data uma definição de quando volta o Campeonato Paulista de Futebol lembrando que a série A e B do Brasileiro começam nos finais de semana no final de semana do dia 9 e no dia 8 ali de agosto e times podendo jogar em qualquer cidade enfim muita coisa acontecendo bom, olha só obrigado pelo seu carinho todos os dias 10 e 40 o melhor e mais completo o programa esportivo da TV todo dia 10 e 40 no Facebook 7 da noite no canal 9 da NET e também pela Rádio W Esportes a gente dá uma olhadinha na rádio aí ela estava fora do ar hoje pela plataforma não sei o que aconteceu mas nós vamos colocar um QR Code aqui onde você vai aproximar agora o teu celular você abre a câmera do seu celular e aproxima no QR Code tá ok? a rádio estamos no ar vai entrar o QR Code aí você que está no seu computador aproxime a câmera do seu celular e aí vai aparecer uma barra azul você clica na barra azul e você vai direto para a Rádio W Esportes nós vamos falar da entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos já está aí está vendo esse QR Code? é simples você vai abrir a câmera de fotografia do seu celular e vai encostar nesse QR Code aí no seu computador vai aparecer uma faixa azul e você clica na faixa azul você vai direto ouvir o nosso programa na rádio então aí ó só abre a sua câmera e encoste nesse QR Code a equipe W Esportes que voltou nós voltamos com a W Esportes hoje não estamos em nenhuma eu não estou em nenhuma rádio voltamos para a W Esportes como sempre foi e nós somos a primeira equipe de esportes a lançar um QR Code para o torcedor está aí na tela QR Code da rádio tem o QR Code da televisão tem o QR Code do portal somos a primeira equipe de esportes a lançar um QR Code para você ouvir os programas de esportes e para você ouvir a nossa rádio está legal? vamos falar da entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos vamos falar eu só tenho um intervalo e atenção Reinaldo Carneiro Bastos fala sobre rebaixamento sobre rebaixamento no campeonato paulista vai ter ou não comercial vem aí a promoção do final de semana e a CBF divulgou as datas do campeonato brasileiro o Botafogo estreia contra o Cruzeiro no dia 8 de agosto a gente volta já já futebol aqui na W Esportes a sua paixão pelo Botafogo comercial pelo futebol é a nossa inspiração completo polo de artigos esportivos e academia para você novo shopping tudo de bom tudo de novo abasteça no posto colonial aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade o combustível do posto colonial é testado regularmente por laboratório especializado na hora de escolher onde abastecer escolha o posto colonial aqui combustível é coisa séria gastrogel gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia má digestão e gases queimou estufou gastrogel aliviou se persistirmos em sintomas o médico deverá ser consultado no campo precisão é produtividade e alta precisão é com a agrimac o que existe de mais inovador seguro e econômico para reformar pneus você só encontra na agrimac é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje agrimac pneus quer fazer de sua festa um evento inesquecível você precisa conhecer o buffet pingo d'água e goteirinha o melhor buffet infantil de ribeirão e toda a região salão climatizado 17 brinquedos uma grande variedade de decoração e claro salgadinhos mini lanches mini pizzas churros e muito mais buffet pingo d'água e goteirinha rua José Buísque 304 no Jardim Independência telefones 3623-5150 e 99143-4164 buffet pingo d'água e goteirinha turbinando a sua festa tá legal, tamo de volta deixa eu mandar um beijo carinhoso para a dona Laura e para o Claudio Naves pai do nosso produtor João Vitor Menezes carinhosamente chamado por todos da imprensa como o Pururuca todo mundo ama o Pururuca eu sou o único cara que não chama ele de Pururuca todos chamam e parabéns 29 anos de casado que Deus abençoe vocês que Deus derrame muitas bênçãos no casamento do nosso querido amigo Claudio Naves e também da sua esposa a dona Laura que é a mãe do nosso João Vitor tá olha gente vai ter uma novidade aqui hein nós vamos você vai poder estar com a gente todo dia você torcedor todo dia você vai poder estar com a gente aguarde tá bom ontem nós tínhamos uma matéria legal do comercial eu só queria falar do campeonato brasileiro tá na tela a matéria da W Sports ontem foi o primeiro site de Ribeirão Preto a soltar essa matéria campeonato brasileiro dia 8 começa a série B e C e dia 9 a série A do campeonato brasileiro a série C conseguiu o que queria ela queria começar o campeonato junto com a série B e série A na semana passada os times da série B mandaram um comunicado pra CBF ela atendeu aí a manchete do portal W Sports presidente da CBF confirma datas de início do campeonato brasileiro da série B série A série C com clubes podendo jogar fora de casa atenção a CBF vai começar o campeonato com o clube podendo jogar em casa ou não então assim a prefeitura de Ribeirão não liberou Ribeirão Preto o Botafogo vai ter que se virar e arrumar um lugar pra jogar o presidente da CBF disse na sua entrevista que se não começar dia 8 e 9 pode comprometer até o calendário da Copa do Mundo de 2022 não é? pra ele pra seleção brasileira com datas chifras então campeonato brasileiro 8 Botafogo estreia com o Cruzeiro 8 começa a série B e série C dia 9 começa a série A do brasileiro só sobre a entrevista do Reinaldo Carneiro Basso final de semana deu uma entrevista para o G1 está confirmado vai ter rebaixamento e atenção campeonato paulista vai voltar primeiro que o campeonato brasileiro só um detalhe em relação ao campeonato brasileiro Rocha a gente está com o tempo apertado qualquer time pode jogar em qualquer cidade por exemplo se o Ribeirão Preto estiver na zona vermelha e não liberarem jogos aqui o Botafogo pra jogar a série B pode jogar em qualquer outro estádio todos os clubes aceitaram menos o Atlético Paranaense nas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro então se a cidade estiver vermelha e o estado não autorizar o time pode jogar sim em outro estado então está aí portanto vai começar o Campeonato Brasileiro com os times podendo jogar em suas cidades ou não Reinaldo Carneiro Bastos ele disse que vai haver rebaixamento sim não vai fazer como o Campeonato Gaúcho suspender o rebaixamento e que o Campeonato Paulista começa na primeira semana de agosto muito obrigado pelo carinho de todos esse programa já está no Youtube no Facebook se você perdeu algum detalhe amanhã às 10h40 a gente está aqui com o melhor e mais completo programa esportivo de Ribeirão e atenção hein já já você vai estar com a gente todos os dias participando do programa vamos escolher um torcedor obrigado pelo carinho aqui a W Sports a sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração e aí